E uma nova empresa começou a operar a travessia do Ferribolt de Guaratuba no litoral nesta quinta-feira. A empresa internacional Marítima assumiu a zero hora de hoje a administração da travessia do Ferribolt de Guaratuba. O contrato é emergencial e tem duração máxima de seis meses até que seja aberta uma nova licitação. A empresa antiga teve o contrato cancelado por descumprir obrigações legais. O governo do estado já havia aplicado 141 autos de infração à empresa por problemas registrados nos últimos meses, como o tempo de espera acima do limite e o afundamento de um atracadouro. A nova empresa contratada já deu início à transição das operações sem interromper os serviços. No primeiro momento ela vai operar com os três Ferribolos, que já são do estado, e mais as balsas que, em princípio, já tem uma balsa disponível e vai atrás de outras balsas no decorrer do tempo. O valor está fixado em R$ 8,90. Esse vai ser o valor pago pelo usuário na travessia de Guaratuba, R$ 8,90, sem aumento. Nesse período de emergência é R$ 8,90, está fixado. De acordo com o DER, a solução definitiva para o transporte no local é a construção da ponte de Guaratuba. O estudo e o relatório de impacto ambiental da obra já estão em andamento. Depois de concluídos, eles devem validar ou propor alterações para os três traçados da ponte apontados em um estudo de viabilidade já concluído na busca da melhor solução técnica e ambiental da futura obra. A Internacional Marítima esclareceu por meio de nota que os esforços imediatos da empresa estão concentrados no sentido de fazer um levantamento real da situação das operações para estabelecer o mais rápido possível um cronograma de ação que possa satisfazer os usuários da travessia, principalmente no tocante à segurança, conforto e cumprimento de horários.